Mano, sério, eu tô aqui com o maior escândalo da história do League of Legends ranqueado, algo que não começou hoje, que não começou ontem, mas que começou há pelo menos 4 meses atrás e tá acontecendo no ranqueado de League of Legends e até então a Riot não se pronunciou sobre esse exploit que pode comprometer e já deve ter comprometido a fila ranqueada do mundo inteiro há muito tempo. Bom, como eu disse pra vocês, notícias aqui no laboratório em tempo real, então seja de madrugada, seja de manhã, eu vou lançar vídeo aqui trazendo as notícias pra vocês, então esteja inscrito no laboratório e vamos lá falar sobre esse escândalo que tá acontecendo. O que acontece é o seguinte, um inscrito me mandou no Twitter uma imagem de um perfil de um jogador de League of Legends que ele tinha um score muito estranho de Graves, ele tipo pegava 250 bats, 150 bats por partida, era um negócio insano, saca? Um número insano, muito alto mesmo. E aí você pensa, caraca mano, o cara joga muito bem ou ele tá fazendo alguma coisa errada, né? E veja bem, nessa temporada agora que a gente tá jogando, né, que tá todo mundo fazendo a melhor de 10, ele fez uma partida que ele jogou de Anivia e ele pegou 131 abates e isso vai pro ranqueado, isso vai pros sites de pesquisa e isso vai aparecer em todos os sites, né? Se você for lá no Low Graph, você vai ver que esse é um recorde. Ou talvez outro jogador tenha conseguido um recorde maior utilizando o mesmo esquema, né? Aí você deve pensar que esse cara joga muito bem, que esse cara é uma Smurf, qualquer coisa do tipo, né? Mas aí que tá a questão, meus amigos. Esse jogador, ele tá utilizando um bug, um exploit do cliente do League of Legends que faz com que você possa criar uma partida e chamar as pessoas pra essa partida e quando essa partida termina, ela conta como ranqueada. Então você pode chamar a sua equipe e a equipe adversária, jogar a partida inteira e quando terminar a partida, você vai ter ganho ponto de liga. Então você pode criar uma partida custom e ganhar ponto de liga nessa partida custom. Os jogadores, eles conseguem burlar o sistema utilizando uma ferramenta. Eu não sei que ferramenta é essa, mas a gente já vai falar um pouco sobre ela mais pra frente. Eu sei que muitos de vocês vão falar que isso é impossível, que o cara deve ser Smurf e tal, né? Ou até mesmo um jogador profissional. Mas acontece que nas partidas do cara, tipo, ele tem mais de 10 partidas, 20 partidas em sequência com as mesmas pessoas. Mano, isso é impossível. Mesmo fazendo o in-trading, que é tipo você entrar 4 horas da manhã na fila e esperar pra cair com seus amigos pra você jogar essa partida, pra acontecer essa partida é impossível você fazer isso acontecer em 20 partidas em sequência. É muito difícil mesmo, ainda mais com o tempo entre as partidas, que é pouco tempo. Os caras estão jogando várias partidas em sequência, vão criando outra, vão criando outra. Enquanto você tá... As pessoas que fazem, pelo menos, o in-trading, né? Elas demoram muito tempo rodando e rodando e rodando até cair com aquelas pessoas que eles querem. E mesmo assim, o in-trading não é perfeito. Às vezes você cai com parte dos seus amigos em uma equipe, parte dos amigos na outra e assim por diante. Então, o inscrito do laboratório me mandou a conta desse jogador falando que ele estaria fazendo algo errado. Que ele estaria burlando o sistema. A princípio eu vi as partidas e vi que eram muitas partidas em sequência. Comecei a estudar um pouco pra entender o que que tava rolando. E o Vandírio acabou de fazer um vídeo explanando o que que tá acontecendo. Basicamente, existe uma ferramenta que manipula as APIs da Riot. E algumas pessoas lá da Europa estão vendendo essa API por 200 euros com um tutorial de como você pode utilizar ela. 200 euros é caro pra caramba, hein? Acho que dá uns 1.400 reais, alguma coisa assim. Bom, basicamente, você cria essa partida custom, chama seus amigos e ela vai contar pra números da sua ranqueada. E muitos jogadores subiram pro Master, pro Grão Master na Europa fazendo esse esquema. E isso aconteceu nos Estados Unidos, o Vandírio colocou algumas contas. E isso também aconteceu no Brasil. Então, sim, aqui no Brasil tem pessoas que possuem essa ferramenta pra conseguir burlar os sistemas ranqueados do sistema brasileiro. E, cara, são sempre as mesmas pessoas, são sempre as mesmas partidas, partidas muito rápidas e curtas, né? Aliás, rápidas e curtas é a mesma coisa. Então, são partidas muito curtas, com números insanamente altos, sempre com as mesmas contas sendo jogadas ali em sequência. E o Vandírio, ele disse, né, que ele já tinha usado essa ferramenta, ou melhor, uma ferramenta parecida com essa, em 2016. Mas, ao contrário de tentar jogar ranqueado com essa ferramenta, o Vandírio utilizou essa ferramenta pra jogar contra bots no Aram. Então, ele burlou o sistema de fila pra entrar no Coop vs. AI no modo Aram de jogo. Mas, bom, agora estariam utilizando essa ferramenta pra burlar o sistema ranqueado mesmo. E, aparentemente, o Riot, ela não sabe que isso tá acontecendo, o Riot ainda não conseguiu resolver o problema. Bom, eu não tenho muito o que dizer pra vocês sobre isso, mas é uma fraude sinistra no sistema ranqueado do League of Legends. Porque tem muitos jogadores que chegaram nas ligas altas e que provavelmente estão lá porque eles pagaram pra essa ferramenta. Esses jogadores, eles subiram de liga e eles nunca jogaram uma partida ranqueada na fila solo ou na fila flex. Eles só jogaram partidas custom. Então, são jogadores que conseguiram pegar um elo muito inflado e eles não estão na liga, eles não deveriam estar. Eu não sei qual é o contexto, porque eu vi que eles demoram muitas partidas pra conseguir subir. Então, eles devem conseguir muito pouco ponto de liga, tipo 5 ou 6 ou 7 pontos de liga por partida. Talvez isso não afete também o MMR, mas isso afeta sim o perfil, afeta as ligas. E o cara, ele consegue pegar umas ligas, ficar com a liga no perfil e ganhar os prêmios de liga também. Bom, então é complicado, né, claro? Essa situação toda aí é sinistra, né? Lembrando que ano passado a gente teve aquele escândalo também dos danos globais, né? Todo mundo tava dando dano global em algum momento. Tinha gente que pegava o Zeraf, pegava o Kartos, pegava até mesmo Graves. E esses personagens, eles causavam dano global e entravam nas filas ranqueadas dos streamers e acabavam com as partidas, né? Bom, eu acho assim, tipo, o sistema do League of Legends, ele é totalmente cagado. Isso, acho que não tem como dizer que não é. E a gente vê que os jogadores, né, agora eles criaram o sistema de in-house, que já é um negócio antigo, mas agora eles estão com um pareamento, um bot que faz o pareamento certinho. E pra quem não manja o que é in-house, é basicamente você pegar os melhores jogadores do servidor e eles podem analisar os jogadores. Inclusive, pra você entrar no in-house, você tem que mandar, né, tipo um currículo. Aí se você é aceito, você pode jogar. Se você não é aceito, você não vai jogar, você não vai entrar no servidor. E aí os caras, eles jogam lá e ficam jogando entre eles, né, pra eles subirem de liga, pra não ter aquelas questões de troll e coisa do tipo. Embora que teve jogadores que foram troll no in-house e foram banidos também. Mas pelo menos eles são banidos, né, porque aqui no League of Legends, a gente vê os caras estragando o sistema ranqueado e eles não tomam pan. Os caras, eles fazem coisas insanas. Tipo, quando rolou o negócio do Zeraf, o cara tava jogando a quantas? 30, 40 partidas? Aí multiplica por quantas pessoas que ele afetou. 10 partidas já são 50 pessoas. Então, mais de 200 pessoas o cara afetou nas partidas que ele fez usando o exploit do Zeraf. E isso durou por várias semanas. Foi 2, 3, 4, 5 semanas. E a gente via isso acontecer nos streams, a gente via isso acontecer em todo lugar. E a Riot não demorava muito pra fazer um banimento, demorava muito pra se posicionar em relação a isso. Por outro lado, né, hoje teve mais uma notícia polêmica que foi um jogador que foi banido por jogar de Sion Suicida na Rota Topo. Um streamer que gosta de fazer esse tipo de personagem. Como, por exemplo, o Conrado Mito faz aqui no Brasil também o mesmo build. E você goste ou não desse build, beleza. Mas eu não acho que o cara mereça ser banido por fazer uma coisa diferente quando você tem coisas tão insanas acontecendo no sistema ranqueado. E a Riot não se posiciona, a Riot não dá um banimento nessa galera, né? Bom, enfim. Esse foi o vídeo da noite pra vocês, né? Fazia tempo que eu não fazia um vídeo da noite, hein? E aí é um negócio insano, mano. Insano. E agora eu vou dormir. Boa noite pra vocês. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois. Tchau.